Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Que dia mais lindo e gostoso que o Senhor Jesus fez pra nós! Que bênção de dia hoje! Hoje eu vim trazer a palavra da manhã um pouco atrasada, mas vamos começar e vai ficar gravado no IGTV. Pra quem não pôde assistir agora, assiste depois, tá bom? Hoje eu quero ler com vocês em Provérbios, no capítulo 27, o verso 5 e 6, que fala assim, ó. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Olá, bom dia, Luiz. Seja bem-vindo. Fieis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrecem são enganosos. Eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje sobre como anda a pregação do evangelho por aí, né? A gente tá vendo... vou repetir de novo esse versículo pra que fique bem gravado na memória de vocês, tá bom? Então, está em Provérbios, o capítulo 27, o verso 5 e 6, que fala... Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Pois, fiéis são as feridas feitas por aquele que ama. E os beijos do que aborrecem são enganosos. E é verdade essa palavra. Como está sendo pregado o evangelho hoje em muitos lugares, né? Em muitos lugares as pessoas estão alisando, sabe? Como diz aqui em Provérbios, os beijos enganosos são perigosos. Aqueles que querem seguir a Deus, querem seguir a palavra de Deus, mas não cumprem, não fazem o exercício da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela foi feita pra nos moldar. A Bíblia diz que é como espada de dois gumes, né? Então, ela fere, muitas vezes, a nossa carne que quer andar errada. Mas nós temos que ter sempre essa palavra de Provérbios no nosso coração e no nosso entendimento. Melhor é a repreensão aberta. É melhor o Senhor Jesus te chamar a atenção abertamente do que você ficar na mão do inimigo que te alisa, sabe? Que alisa os seus erros. Você fala, não, imagina, você não tá errado não, você não precisa mudar não. Não, você tá certo, você tem que ser feliz assim mesmo. E você ir pro inferno por causa disso, não é verdade? Melhor é a repreensão aberta. O Senhor repreende o filho aquele, repreende o filho que ele ama. Aquele filho que ele ama, ele repreende. Então, é muito importante a gente receber a repreensão do Pai com amor. Isso é princípio de humildade. Porque a partir do momento que você não quer ser repreendido, você não quer ser corrigido, você não quer ter conserto diante de Deus, tá crescendo no seu coração o orgulho. E o orgulho, ele afasta Deus do homem. Só existe uma coisa na Bíblia que fala que Deus se afasta do homem. É quando entra o orgulho. E a Bíblia fala, aceita a repreensão do teu Pai, né? A repreensão no primeiro momento pode ser de dor, como diz aqui em Provérbios. Repreensão aberta é melhor do que o amor encoberto. Fieis são as feridas feitas pelo aquele que ama, do que os beijos daqueles que são enganosos. Então, a gente precisa guardar isso no nosso coração. Saber fielmente que se Deus está nos repreendendo em alguma área, nós sermos capazes de nos fazer de nós mesmos o nosso ego, da nossa autossuficiência, né? Pra saber que Deus, ele quer o nosso bem, ele quer o nosso melhor. Você acredita que Deus quer o melhor pra você? Se você acredita, aceite a repreensão do Senhor. E isso vai ser um fruto de vida dentro de você, como diz a palavra de Deus. Que a repreensão no primeiro momento, ela traz angústia, traz tristeza, mas depois produz um fruto de vida. E é isso que o Senhor Jesus quer pras nossas vidas. Que nós sejamos árvores que produzem frutos de vida. Por isso existem as podas. Você entende? Gente, nada nesse mundo está fora do controle da mão do Senhor. E tudo que acontece, tudo que ele faz, que nos ensina, é pro nosso crescimento. Assim como Deus colocou ordem na natureza, assim na nossa vida tem que ter ordem também. Porque se pra uma árvore, ela frutificar, a gente precisa fazer poda, nós somos como os ramos na videira. A gente precisa podar aqueles galinhos que estão crescendo fora do rumo. A gente precisa deixar que Deus nos pode, pra que nós venhamos ser frutíferos. E é muito chave esse versículo aqui de provérbios que fala, melhor é a repreensão aberta. É muito mais prazeroso, pro nosso crescimento, alguém nos chamar a atenção, porque o Senhor Jesus corrige aquele a quem ele ama, do que o mundo te alisar, falar, não, você está certo. Imagina, você não precisa mudar nada. Você está certíssimo. E você ir pro inferno, você ser iludido, enganado, com palavras que são enganação, são mentira de Satanás, pra te prender em uma vida sem conserto, em uma vida infrutífera. Porque se você não deixar Deus podar você nas coisas que não agrada, nas maneiras como você vive, que não estão coerentes diante da presença de Deus, você não vai frutificar, você não vai crescer, não vai desenvolver, vai ser desligado da videira verdadeira. E hoje em dia a gente vê um evangelho pregado por aí, de, sabe, vazio, vazio de transformação, vazio de mudança. Venha como você está e fique assim mesmo. Como assim? Jesus veio pra transformar a nossa vida, nos tirar do lamaçal de pecado e nos transformar. Aonde está a transformação do evangelho que anda sendo pregado muitas vezes hoje? Né? Muitos crentes estão dentro da igreja, crente que não ora, que não jejua, que não lê a palavra de Deus, que não busca a presença do Senhor. Pra onde vai esse povo? O que que eles estão buscando se não é a presença de Deus, se não é a palavra, se não é buscando em oração, porque a Bíblia diz orar e sem cessar. O jejum, gente, é tão importante. Sabe, às vezes é difícil a gente jejuar. Difícil a gente fazer um propósito com Deus e falar, Senhor, eu vou jejuar, nem que seja um periodozinho, da hora que eu acordar, até 10 horas, até meio dia, ou o dia inteiro, se você conseguir fazer isso. É uma bênção. O jejum, ele faz bem não somente pro nosso espírito, mas pro nosso físico também. Deus sabe o que faz, o Senhor é o todo poderoso. Ele sabe o que nos ensina. Mas o mundo tá aí, pra contradizer tudo que tá escrito na palavra de Deus. É tão importante a gente seguir as orientações e o ensinamento do Senhor. E muitas vezes a gente tá querendo facilidade. E a comodidade, o lugar ali do conforto, sabe? Ele não produz nada. Ele não faz você desenvolver, você crescer. Muitas vezes o inimigo te coloca numa zona de conforto pra te diminuir. Pra não deixar você se desenvolver na presença de Deus. Pra não deixar você crescer em graça e conhecimento da palavra de Deus. Sabe? Muitas vezes, e tem gente que fala assim, Ai, eu vou buscar, é, dentro de casa. Não vou na igreja não. A brasinha que fica longe da fogueira esfria. Volte pra casa do Senhor. Busque a presença do Senhor. Esteja presente nos cultos de adoração. Se você tá bem de saúde, você pode ir à igreja. Para com esse negócio de não ir à igreja. Ali é um templo onde as pessoas se reúnem pra buscar a santa presença de Deus. A gente pode buscar em casa e deve buscar em casa, com certeza. Mas a gente não deve usar de desculpa, de dizer, Ai, eu busco em casa, não preciso ir à igreja. A gente precisa ir à igreja. Enquanto a gente tem. Aqui no Brasil a gente tem liberdade de adorar ao Senhor. Quantos países aí fora as pessoas estão sendo massacradas, humilhadas, Estão sendo mortas, suicidas, estão sendo massacradas, sabe? Degoladas, torturadas por amor ao nome do Senhor Jesus. Aqui nós temos tudo e não damos valor. Nós temos liberdade de adorar ao Senhor. E muitas vezes não damos valor. Se fala pra você, ai, te convidou pra uma festa. Ai, eu vou. Na festa eu vou. Pro shopping, nossa, eu vou. Mas na igreja o inimigo te faz sentir um desânimo. E começa a te fazer lembrar setas inflamadas do inimigo. Começa a te fazer lembrar na sua carne porque o seu espírito tá fraco. Começa a te lembrar das falhas das pessoas na igreja. Ixi, eu vou fazer o que na igreja? Ixi, ó. Só tem gente metida lá dentro. Que não quer saber. Ixi. Para de criticar as pessoas de dentro da igreja. E isso é seta inflamada do inimigo pra te desviar da visão. Isso é seta inflamada do inimigo pra te desviar do caminho do Senhor. Todas as vezes que você sentir o seu coração contrariado, observa. Porque é na contrariedade. É quando você é confrontado que você cresce. Ninguém, nenhuma avaliação de escola, de prova, vai te dar tudo o que você sabe. Vai te confrontar. Vai te enfrentar. Vai te fazer crescer. Essa é a regra pra todas as coisas. Nós só crescemos, nós só desenvolvemos. Quando somos enfrentados, quando saímos da nossa zona de conforto e desafiamos a nós mesmos. Desafiamos o nosso entendimento, aquilo que a gente acha que sabe. E Deus tem o melhor pra nós. Ele quer que nós cresçamos em graça, em conhecimento da palavra de Deus. Pra nós mesmos, em primeiríssimo lugar. E pra que de nós transborde, pra que sejamos vasos usados na presença de Deus. Essa é a palavra que eu queria deixar pra você hoje. Aceita a repreensão do Senhor Jesus. Aceita quando você for repreendido. Quando você for chamado a atenção. Dentro da palavra de Deus. O Espírito Santo, aquele que dá liberdade pro Espírito Santo, ele te incomoda. Ele te incomoda. Você sabe aonde você tá errado, mas as setas inflamadas do inimigo ficam lançando na sua mente. Imagina, você não tem que mexer nisso aí não. Tá bom assim. Imagina, mexe nisso aí não. Isso daí é besteira. Nada a ver. O mundo tá cheio de nada a ver que vai pro inferno, né? Gente, olha, é difícil. É difícil hoje, porque a maioria dos crentes, né? Dos evangélicos. Evangélico não vai pro céu não, viu? Vai pro céu aquele que busca seguir a palavra de Deus. Não é evangélico que vai pro céu não. É crente de verdade. É aquele que busca a presença de Deus. É aquele que busca a transformação da presença de Deus. Boa tarde, Patrick. Deus te abençoe. Bom dia ainda, né? É aquele que busca a presença de Deus. Então, se o Senhor Jesus te confrontar na palavra, se Ele te confrontar e você sentir o Espírito Santo, se você sentir o Espírito Santo te incomodar com aquilo que você tiver errado e setas inflamadas do inimigo vierem na sua mente pra te dizer que você tá certo, não, imagina, você não precisa mudar isso daí, não. Tudo que fala que você não precisa mudar tá errado. Porque você precisa, nós precisamos mudar sempre. Nós estamos aqui em uma construção, em uma preparação pro nosso povo ir na glória com Cristo. Pra até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Gente, quem estuda sabe que se você não batalhar, que se você não buscar, você não vai conquistar nada. E no caminho do Senhor é a mesma coisa. Se nós não batalharmos, nos esforçarmos pra mudar o nosso eu, a gente não vai conseguir nada, a gente não vai desenvolver, não vamos chegar à estatura de varão perfeito. Então, aqui em Provérbios ele fala claramente o que a gente precisa entender da palavra de Deus. Que melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fieis são as feridas feitas por aquele que ama, muito mais do que os beijos encobertos se são enganosos. O mundo alisa você, alisa seus erros, pra que você se sinta confortável, pra amaciar o seu ego, sabe? Fala assim, ó, coitadinho, tá sendo massacrado naquela igreja. Chamaram a atenção dele. Para de ser crente dodói. Se o pastor, se algum irmão que te ama chamar a sua atenção, aceita a repreensão, para de ser orgulhoso. O orgulho, ele mata o homem, ele afasta Deus de você. Então, se você sabe, aquilo te incomoda, mas você tá sendo orgulhoso e não querer mudar, pede pro Espírito Santo quebrar isso aí. Porque isso aí vai te afastar de Deus. E essa nossa vida finita, o nosso alvo é o céu. Quebra essa carne, jejum e oração. Joelho no chão, jejum e oração, para vencer a tribulação. É joelho no chão, jejum e oração. Cadê os crentes? Cadê o povo avivado, o povo fiel, o povo que ora, que busca, sabe? A gente só vê hoje, né? O povo querendo vangloria, vangloriar-se de muitas coisas. E buscar realmente a palavra de Deus são poucos. Verdadeiramente buscam a palavra de Deus. Buscam a presença. Buscam transformação dentro da palavra de Deus. Muita gente não aguenta ouvir a verdade. Não aguenta. Porque o orgulho não deixa a pessoa ser transformada. Quer viver do mesmo jeito. Quer viver uma vida na mesmice, sem transformação, sem modificação. Como é que você vai fazer para se achegar na presença de Deus se você não modificar o seu ser? Para que cheguemos à estatura de varões perfeitos? Como a gente vai alcançar a graça? A salvação é de graça. Mas não é sem obras. A palavra de Deus falar, a fé sem obras, ela é morta. Onde estão as obras feitas no seu coração? As obras, as construções feitas no seu entendimento, na transformação do seu viver? Aonde estão? Essa palavra é um alerta. É um chamado de crescimento para mim e para você. Que nós não fiquemos estagnados, paralisados em uma zona de conforto que não nos leva a lugar algum. Nós não estamos aqui para ficar parados. A gente precisa estar em movimento. Assim como o nosso corpo físico, se ele não se movimentar, ele vai começar a dar problema. Nossa vida espiritual, se você não se movimentar, você vai dar pau. Sabe? Você vai adoecer, vai enfraquecer e vai morrer espiritualmente. Se você não estiver em movimento, em transformação constante. Não vire crente velho. Que acha que sabe de tudo. Isso é errado. A gente morre espiritualmente, se a gente ficar assim. Eu desejo que o Espírito Santo, ele entre no seu coração com essa palavra. Que você aceite ser transformado. Aceite ser modificado todos os dias pela presença de Deus. Que eu e você venhamos aceitar a repreensão com amor. Mesmo que doa, sabe? Mesmo que fala, Senhor, eu sei que eu estou errada aqui. Eu sei que eu preciso modificar esse meu comportamento. Eu sei que eu preciso modificar essas minhas maneiras de viver. Deus, trabalha no meu coração, Senhor. Trabalha, Pai. Faz aquilo que eu não posso fazer, meu Jesus. Me ajuda, me dá força. Pra eu modificar aquilo que o Senhor não se agrada. Pra eu mudar aquilo que está longe da Tua presença. Me ajuda, Senhor. Pra que nós cheguemos à estatura de varão perfeito. Pra que nós sejamos agradáveis a Deus. Porque o Senhor está buscando. Ele está buscando. Ele olha sobre toda a terra. E Ele busca os verdadeiros adoradores. Ele busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Eu espero que essa palavra fique cravada no seu coração. E que no momento em que o Espírito Santo te repreender. Que você se sentir contrariado. Você se lembre que é na contrariedade que você vai crescer. É quando você for confrontado que você vai crescer. É muito difícil, gente. Isso é muito difícil. Isso não é uma coisa fácil. Mas não é impossível. Em Deus, nós podemos... Todas as coisas. Eu posso. Todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso ser contrariado. Eu posso ser confrontado. E eu posso crescer na adversidade. Eu posso crescer quando a repreensão vem e eu aceito. Mesmo que aquilo esteja doendo, sabe? Ó, a repreensão, ela causa uma ferida que dói. Tem muita gente que lê a palavra de Deus e não entende. A revelação vem através do Espírito Santo. Fieis são as feridas feitas pelo aquele que ama muito mais do que os beijos daquele que é enganoso. Os beijos do que aborrece e é enganoso. O mundo nos aborrece. O mundo nos odeia. O diabo, ele está aí pra matar, roubar e destruir. E ele é enganador. Ele veio pra te enganar. Pra dizer pra você que você não precisa mudar nada. Que tá bom assim. Pra te deixar paralisado. Pra te deixar frustrado. E Deus, ele quer que você seja transformado. Ele quer que você seja modificado. Em graça. Até que você chegue à estatura de varão perfeito. A partir do momento que nós entramos diante da presença de Deus. E falamos, Senhor, me transforma. Eu preciso de Ti. Não quero ser orgulhoso, meu Deus, de achar que eu não preciso de transformação. Que eu não preciso de crescimento. Senhor, me transforma. Me molda. Eu preciso de Ti. E você se entrega nas mãos do Senhor. Fieis são as feridas. Fieis são as feridas feitas por aquele que ele ama. Aquele que ele ama é o Senhor Jesus. E se ele te repreende, é porque ele quer que você cresça. É porque ele quer que você alcance a salvação. É porque ele quer que você tenha coroa de vida. Então, não se deixe enganar. Não deixe o mundo te enganar. Dizendo que você pode ficar na mesmice. Dizendo que você pode ficar do jeito que você está. Que você não precisa de mudança. Porque nós precisamos estar em movimento constante. Para que a gente não morra. Para que a gente não desfaleça no caminho. Eu desejo que essa palavra seja vida e transformação para o seu coração. Para mim e para você. Porque antes do Senhor Jesus ministrar a vocês. Ele ministra no meu coração. Quando eu alcanço a graça e o crescimento. Isso transborda. Isso é nas nossas vidas. A partir do momento que você é curado. E que você cresce em certa área. O Senhor Jesus vai te usar. Para que você também seja um vaso de bênção. De cura e de libertação na vida de outras pessoas. Não tenha vergonha de falar do amor de Deus. O mundo está aí ó. Com tantas distrações. Com tantas coisas que atrapalham a vida do crente. Você precisa falar do amor de Deus. Daquilo que te transformou. Eu tenho certeza. Você não precisa de palavras bonitas. Não precisa ser eloquente. Você precisa ser sincero. Você precisa ser corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Não temas e não desanime. O Senhor é contigo. Não tenha vergonha de falar do amor de Deus. Ah, mas eu não sei falar. Aí o Senhor fala. Abraão. Quem foi que fez a boca do homem? Eu? Abre a tua boca e eu te enxerei. Não tenha vergonha. Não fique pensando. Ai, como é que eu vou falar do amor de Deus? Abre a boca. Deixa Deus te usar. Literalmente não é você que vai fazer. Não sou eu que faço nada disso aqui. É Deus. Muitas vezes eu falo para as pessoas que eu tenho uma vergonha dentro de mim e ninguém acredita. Todo mundo pensa que eu sou assim, desinibida, né? Que é da minha carne, que eu sou assim, espontânea. Isso não é de mim. Isso veio de Deus. Porque dentro de mim eu estou sangue de Jesus sem poder. Deus de misericórdia. Que vergonha ali é que eu estou passando. Senhor, eu tenho misericórdia em mim. Usa esse vazinho, Senhor. Só Deus sabe como é aqui dentro. Mas eu não deixo a carne me dominar. Eu não deixo a vergonha e o medo de ser julgado, de ser criticado. Me dominar. Não. Eu falo, Senhor, vou seguir a tua palavra. Abre a boca e usa. Abre a tua boca e deixa Deus te usar. Você vai ver maravilhas acontecer na tua vida e na vida daqueles que te ouvem, daqueles que te cercam. O Senhor Jesus tem bênção, ele tem crescimento, ele tem vitória para as nossas vidas. E eu desejo que a sua vida seja uma videira frutífera. Você seja ramo da videira frutífera. Que é Cristo. E que você deixe o Senhor Jesus podar aos seus galhinhos, que estão crescendo fora do rumo, sabe? Para que nós sejamos frutíferos, plantados junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo e que as suas folhas nunca secam. Porque está sempre podando, sabe? Deixa Deus te transformar diariamente. Busca da presença de Deus. Mortifica a sua carne. Jejua, ora, busca do Senhor. Nesse mundo a gente tem tantas distrações que nos tiram o tempo de vida. Tempo de buscar a presença de Deus. Sabe? Você pode orar onde você estiver. Qualquer lugar que você estiver, você pode buscar da presença de Deus. Você está no trabalho, ora em espírito. Ninguém vai saber que você está orando. Ninguém. Clama ao Senhor nos seus pensamentos. Muitas vezes a gente se distrai com muita preocupação. Coisas que não podemos resolver. não está no controle das nossas mãos. Está nas mãos do Senhor. É Ele que vai resolver as nossas coisas. A gente tem que se planejar, pedir a Deus direção, com certeza. Mas a preocupação excessiva, ela não constrói nada. Ela só vai te fazer sofrer e fazer você ficar longe da presença de Deus. Então, eu espero de coração. Se for necessário, você assistir duas vezes. Tem pessoas assim como eu. Eu, às vezes, tenho necessidade de ver as coisas duas, três vezes. Para mim, enraizar aquilo, aprender, sabe? Fazer anotações. A hora que essa live acabar, vai ficar salvo no IGTV. Assiste de novo. Faz anotações. Anota o que o Espírito Santo tem falado ao seu coração. Para que isso seja crescimento, desenvolvimento da sua vida espiritual na presença de Deus. Amém? Eu desejo de coração que seja vida e vida em abundância a palavra do Senhor, na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te dê um dia abençoado, um mês abençoado. Esse mês está fim. Dando, daqui a pouco começa outro mês. Que o nosso mês de setembro, fim de... Na presença de Deus, que o nosso mês de outubro comece na presença de Deus. E seja inteiro na presença de Deus. Dedique ao Senhor tempo de qualidade. Leia a palavra de Deus. Peça discernimento. Se você acha que você não está entendendo a palavra, peça a Deus. Ele vai te dar discernimento para entender a sua palavra. E não deixe de ir na casa do Senhor. Vá na casa do Senhor. Porque ali na comunhão, a mulher fala, admoestai-vos uns aos outros em amor. Como que você vai ser admoestado se você não vai para a igreja, se você não está lá junto com os crentes? Vai para a casa do Senhor. Busca do Senhor. Se reconcilia com o Senhor se você estiver distante. Deus tem bênção para você. Que a paz que excede todo o entendimento, transborde o seu ser, te abençoe e te dê graça. E que o Senhor Jesus te dê forças, ânimo, vigor. Que seja repreendido em nome de Jesus toda a seta maligna de frieza espiritual. Que caia por terra em nome de Jesus. Todo o desânimo, toda a seta inflamada do inimigo que te diz. Imagina, você não precisa buscar mais nada não. Você já sabe isso daí. Para com isso. Busca a presença de Deus. Se o Senhor Jesus te fez vir assistir essa live aqui hoje, essa palavra aqui hoje. É porque você precisava ouvir. Aceita a repreensão do Senhor para que Ele frutifique. Para que Ele pode aonde precisa ser podado. E você cresça na presença de Deus. Jejuma, ora, busca da palavra. Vai na igreja, pede oração para os santos. Pede oração. Ora por você mesmo. Ora pelas pessoas. Não tenha vergonha. O inimigo vai te acusar. Dizer que você é cheio de falhas, que é cheio de pecados. Que você não pode trabalhar na obra de Deus. Quem falou isso? A palavra de Deus. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O Ide não é só para o pastor que está lá em cima. O Ide é para todos. Fala do amor de Deus nas suas redes sociais. Fala do amor de Deus para as pessoas com quem você trabalha. Fala do amor de Deus para os seus parentes. Viva o amor de Deus. E o Senhor vai te abençoar em tudo. Eu creio em nome de Jesus. Saúde e paz para todos nós. E a benção de Deus. Que a presença de Deus nunca falte na minha e na sua vida. Em nome de Jesus. Um grande beijo no seu coração. Desejo que a sua vida seja uma vida feliz e abençoada debaixo da presença do Senhor. E que você seja próspero em tudo. Que você seja abençoado. Se necessário for, assiste de novo e de novo. Faz anotações. Grifa palavras onde você tiver necessidade de desenvolver, de crescimento. Compartilha essa mensagem com as pessoas que você ama. E com aquelas que te aborrecem também. Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de lidar com pessoas, com situações. Muitas vezes nós precisamos modificar nossa maneira de olhar o outro. Sede misericordiosos. Para que vocês alcancem misericórdia. É difícil, sabe? A gente ir atrás daquelas pessoas que nos maltratam. Falar do amor de Deus para elas. Falar que nós amamos ela. Amor é escolha. Muita gente pensa que amor é um sentimento. Muitas vezes a gente ama. Porque escolheu amar. O nosso sentimento muitas vezes é de chateação por aquela pessoa. Muitas vezes é de tristeza. Pela maneira como nos trata. Pela maneira como reage. Mas a Bíblia fala que nós vamos escolher amar. Eu escolho amar. É difícil? Difícil. Difícil. Mas não guarde raiz de amargura no seu coração por pessoas que te magoam. Isso te afasta de Deus. Não deixe que isso aconteça na sua vida. É muito difícil, sabe? Mas eu creio que o Senhor Jesus transforma e faz nova todas as coisas. E a Bíblia tem uma passagem de Paulo que fala assim. Seguir a paz com todos e a santificação. Sem a qual ninguém virá o Senhor. E muitas vezes a gente pensa que a gente tem que fazer tanto, sabe? E a gente precisa fazer esse tanto. Para seguir a paz com todos. Mas se você sabe que não está dando para seguir a paz. No que depender de vós. Seguir a paz com todos. Se o outro não quer. O que a gente faz? Não desiste dele não. Continua orando por ele. Mas se ele não quer, o que você vai fazer? O que você vai fazer se o outro não quer ter paz? A gente não pode fazer nada além de orar. E o Apóstolo Paulo tem uma passagem que fala sobre quando eles se apartaram, sabe? Segue o teu caminho, eu sigo o meu para que vivamos em paz. Se está dando conflito demais, se está difícil, segue cada um o seu caminho. Em paz. Não guarde mágoa, não guarde rancor, não deseje o mal. Mas segue o teu caminho em paz. Abençoa. Fala, ó. A gente não dá certo junto, sabe? Tem situações, tem convívios familiares que não dá certo junto. Que não adianta. É forçar um negócio que não vai. Você tenta. Ora, jejuma, busca. No que depender de vós, tem de paz com todos. Se você não está dando certo, segui cada um o seu caminho e vivam em paz. Se você ficar junto, dá choque. Segue cada um o seu caminho e vão viver em paz. Sem levar amargura, sem levar tristeza. Sabe? Conheça o seu emocional. Qual que é a tristeza que está inundando ali o seu coração? Deixa Deus te libertar. O amor do Senhor Jesus é suficiente para você. O amor de Jesus é suficiente para você viver a sua vida. Foca no céu. Foca no Senhor Jesus. Que Ele vai te abençoar. É tão maravilhoso. É uma bênção a gente ter os nossos perto da gente. É uma bênção. Mas, quando isso não é possível, quando isso traz sofrimento, traz luta, traz, sabe, discussão, traz discórdia, e você já orou, você já buscou o Senhor sobre esse assunto, você já pediu sobre esse assunto, e você sabe que o negócio não está indo, abençoa, libera perdão, e segue cada um o seu caminho. Vai viver em paz. Sem guardar rancor, sem guardar mágoa, sem desejar o mal. longe de raiz de amargura. Viva a sua vida em paz. Deus vai te abençoar. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe. Saúde e paz para todos nós. Eu tento dar tchau, né? Mas eu falo bastante, o Espírito Santo usa. E aí, eu não consigo dar tchau para vocês. Que Deus abençoe. Com ricas bênçãos, com transformação e cura, com libertação, com novo ânimo. lembre-se, lembre-se sempre, você precisa estar em movimento, constante. Não fique estagnado. Não aceite nada que te paralisa. Nós somos feitos para crescer, desenvolver, e vencer, conquistar as bênçãos, e tudo aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Então, seja um crente que busca a presença de Deus, um crente que está em movimento, constante. Que Deus te abençoe. Que abençoe a sua vida. Te dê paz. Em nome de Jesus. Fica com Deus. E até mais.